Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vamos dar início a mais um passo a passo aqui no canal. Nesse meu passo a passo, eu estou utilizando o barbante de número 6 e agulha de 3,5 milímetros. O barbante que eu estou utilizando é da Crochética e você também pode comprar barbante Crochética direto da fábrica. Eles enviam para todo o Brasil. Você recebe o seu barbante sem sair de casa. Hoje, vamos confeccionar um lindíssimo bico para tapete retangular. Então, agora, vamos ao passo a passo. Essa é a foto do bico que nós vamos confeccionar hoje. Pode ser feito em tapetes de qualquer medida. Vou fazer o meu num tapete, mas é claro, vocês podem utilizar também para trilho de mesa, sem o menor problema. Qualquer trabalho retangular ou quadrado, tá bem? Então, vamos lá! Pra começar o meu bico, eu estou dentro de um dos leques, tá? De um dos cantos. Dependendo da medida do seu tapete, da sua passadeira, vocês podem precisar fazer adaptações, tá? Largura e no comprimento, pulando mais ou menos pontos, pra ter a sequência sempre certinha. Mas, basta adaptar que vai dar super certo, de um jeito bem simples. Dentro do meu leque no cantinho, eu começo com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Um ponto alto, duas correntinhas de espaço. E ainda no leque, um ponto alto. Então, em todos os cantinhos, eu vou trabalhar um V. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Faço duas correntinhas. Aqui no cantinho, eu pulo apenas um ponto de base. Em seguida, um ponto baixo. Dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos e no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos, um ponto baixo. Trabalhei três alcinhas de três correntinhas, pulando dois pontos de base. Faço duas correntinhas e laço. Vou pular um, dois pontos. No terceiro, eu vou trabalhar um V. Então, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas e mais um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois pontos, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos, no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois pontos, no terceiro, um ponto baixo. Então, é sempre igual. Eu faço três alcinhas de três correntinhas. Faço duas correntinhas e o Vzinho. Duas correntinhas e volto a fazer as alcinhas. Então, agora que eu já tenho aqui as alcinhas de três, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos e vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos. E assim eu faço por toda a volta. Se necessário, pra eu ter a sequência certinha e chegar em todos os cantinhos, tendo o meu Vzinho, eu posso pular mais ou menos pontos por uma ou mais vezes pra ter essa sequência, tá bem? Vou dar a volta e retorno. Finalizei a carreira, vou para a próxima carreira do meu bico. Aqui, onde eu fechei com um ponto baixíssimo sobre o meu ponto alto do Vzinho, eu começo com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro do Vzinho, aqui no meu canto, eu vou trabalhar um, dois, três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Um ponto alto sobre o ponto do Vzinho. Todos os meus cantinhos serão dessa forma. Eu trabalho um ponto sobre cada ponto do V, e dentro do V, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Agora, eu faço duas correntinhas, venho na minha primeira alcinha de três correntinhas e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Fiquei com duas alcinhas de três correntinhas. Uma, duas, duas correntinhas. Venho no Vzinho, sobre o ponto, um ponto alto. Dentro do Vzinho, dois pontos altos. Duas correntinhas, dentro do Vzinho, dois pontos altos. Sobre o ponto, um ponto alto. Então, nos cantinhos, dentro do V, eu tenho três pontos altos. Nos demais Vs, eu tenho dentro do V, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Faço duas correntinhas. Venho na primeira alcinha de três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Fico com duas alcinhas de três correntinhas. Duas correntinhas e vou trabalhar o próximo V, fazendo um ponto alto no ponto do V, dois pontos altos dentro do V. Duas correntinhas e dentro do V, dois pontos altos. Sobre o ponto do V, um ponto alto. Duas correntinhas e repito, ponto baixo na alcinha. Vou fazendo assim por toda a minha volta. Fecho na terceira correntinha e retorno. Carreira finalizada. Vamos à próxima carreira. Eu começo aqui, onde eu fechei com ponto baixíssimo, com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Trabalhei um ponto pra cada ponto de base. Dentro do leque, dois pontos altos. Isso porque eu tô no leque do cantinho, tá bom? Duas correntinhas e ainda dentro do leque, dois pontos altos. E agora, um ponto pra cada ponto de base. Então, o meu leque aqui no cantinho ficou com seis pontos altos, duas correntinhas e seis pontos altos. Faço duas correntinhas, venho na minha primeira alcinha de três correntes e faço um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, no próximo leque, eu trabalho um ponto pra cada ponto de base. Ah, reparem que eu fiquei com apenas uma alcinha de três correntinhas, tá? Dentro do leque, um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. E um ponto pra cada ponto de base. Então, os meus leques no comprimento e largura da peça terão quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Só os do canto, que eu vou ter seis pontos altos, duas correntinhas e seis pontos altos. Faço duas correntinhas, ponto baixo na primeira alcinha de três correntinhas. Uma, duas, três correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Uma, duas correntes e vou trabalhar o próximo leque. Um, dois, três pontos. Um pra cada. Dentro do leque, um ponto. Duas correntinhas. Dentro do leque, um ponto. E um ponto pra cada ponto de base. Duas correntinhas, ponto baixo na alcinha de três correntinhas. É assim que eu vou trabalhar por toda a minha volta. Para a próxima carreira, eu vou continuar trabalhando como eu já fiz nas carreiras anteriores, tá? Então, eu, onde eu fechei com ponto baixíssimo, já começo com três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. E um ponto alto pra cada ponto de base. Então, aqui eu já tenho três, quatro, cinco e seis. Dentro do meu leque, dois pontos. Um e dois. Duas correntinhas e mais dois pontos. Um e dois. E um ponto pra cada ponto. Então, aqui é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então, nos cantos, o meu leque tem oito pontos, duas correntinhas e oito pontos. Agora, eu faço uma, duas correntinhas, ponto baixo na minha argolinha de três correntinhas. Uma, duas correntinhas e vou pro próximo leque. Agora, aqui eu trabalho um ponto pra cada ponto de base. Um, dois, três e quatro. Dentro do leque, um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, eu já tenho aqui um ponto e agora eu faço um ponto pra cada ponto de base. Então, o meu leque no comprimento e na largura da peça terá cinco pontos altos, duas correntinhas e cinco pontos altos. Duas correntinhas, ponto baixo na minha alcinha de três correntinhas. Somente isso, super simples. Vou dar a volta e retorno. Prontinho, e o meu bico está finalizado. Quem quiser pode fazer ainda uma última carreirinha em pontos baixos, né? Em outra cor. Ou nessa carreira que nós fizemos, pode aqui dentro dos leques fazer o ponto picô também. Pra fazer algumas modificações, deixando esse bico sempre super lindo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!